E no próximo capítulo, Regina se declara para Gonçalo e fala que hoje ela é livre para entregar o seu coração a um homem que ama. Gonçalo, é claro, sorri e eles se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, Marina fala com Roberta sobre a sua alta. Ela conta também que Jerônimo Linhares veio lhe pedir um teste de DNA de seu bebê. Roberta fica nervosa e pergunta o que Marina disse. Marina responde que ela disse que ele não tinha direito das informações do caso de Roberta, mas que se o marido perguntar, ela terá que dizer a verdade. Roberta fica preocupada. Regina leva Gonçalo para o seu quarto e eles fazem amor. Renata pensa em Jerônimo e sofre. Ele também não para de pensar em Renata e não consegue dormir. Augusto deixa claro para Selena que ele não quer com ela nem compromisso sentimental e nada sério. Selena, é claro, fica revoltada. Ela então fala que ele e Roberta são idênticos e vai embora. Augusto está disposto a conhecer Roberta. No dia seguinte, Augusto leva Renata até o advogado para dar início ao divórcio com Jerônimo. Antônio encontra-se com o delegado Cantu, que diz que Josefina e Jose são as mesmas pessoas. Ele está a ponto de provar tudo isso. Marina dá alta para Roberta. Marina quer que essa seja a última vez que elas se vejam, pois ela não costuma ser cúmplice dos problemas de seus pacientes. Josefina tenta comprar Marina, mas Marina muito nervosa recusa e vai embora. Josefina chama de doida. Enquanto isso, Regina conta para Inês sobre seu amor com Gonçalo. Quando, de repente, Josefina passa no corredor com Roberta, elas estão indo embora. Inês mostra a Josefina e, quando Regina vai ver, elas já foram. Jerônimo vai até a delegacia fazer uma denúncia contra Álvaro, Augusto e Roberta sobre o assassinato de Rafael. Jerônimo quer que se faça justiça, pois a morte do seu irmão não pode ficar impune. Gonçalo chega na empresa todo animado. Matias conta a ele que Branca fez transferências dos investimentos da empresa para contas fantasmas. Gonçalo afirma que eles vão encontrar essa mulher, nem que eles tenham que mover céu, terra e mar. Honório garante que a situação é muito grave e que a empresa está em risco. Augusto deixa Renata na empresa, enquanto Daniel liga para Branca e conta tudo o que está acontecendo na empresa. Ele não quer sair prejudicado. Branca manda ele aguentar mais um pouco, pois ele receberá sua parte. Jerônimo pensa em Renata. Ele espera que ela o perdoe. Ele resolve mandar uma mensagem para ela pedindo perdão e falando que a ama. Gonçalo conta para Renata que a empresa pode ir à falência. Álvaro está completamente bêbado quando a polícia chega para prendê-lo por abuso de autoridade e negligência médica no assassinato de Rafael Gutierrez. O padre vê e vai até Karina e conta que a polícia levou Álvaro preso. Jerônimo fica chateado que Renata não tenha respondido as suas mensagens. Renata volta a trabalhar nas empresas. Renata encontra provas de que alguém da confiança deles estejam os traindo. Renata suspeita de Daniel. Roberta chega com Josefina em casa, quando de repente a campainha toca e quando a bruxa vai abrir, é a polícia que veio trazer uma ordem de prisão contra Roberta Monterrúbel, por suspeita contra o assassinato de Rafael Gutierrez. Roberta fica chocada. 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 Obrigado.